Teve aumento de 26% nos casos de Covid neste mês. É considerável, Dujim. Em 24 dias de maio, foram 110 casos. No mês de abril inteiro, foram 87. Agora, felizmente, nenhuma morte, nem em abril, nem em maio. Até porque pode, por exemplo, a Covid ter atingido pessoas já vacinadas. E aí, você terá uma doença, porém, sem gravidade. Mas que ninguém pense que a Covid acabou. A própria OMS retirou o status de emergência mundial de saúde, etc. Mas olha essa notícia aqui. Essa notícia é do dia 25 de maio. A China está enfrentando uma nova onda de infecções causada pela Covid-19, que pode chegar a 65 milhões de casos por semana. Porque na China tudo é exagerado, assim, em números, né? 65 milhões de casos por semana. É, mas eu sei que 26% é considerável. É bom que todo mundo fique atento, fique ligado. Não tem pandemia mais, mas Covid continua existindo e pode matar quem não tiver vacinado. Então, é bom a gente ficar ligado. A vacina é de graça. Está tendo vacina todos os dias. Sempre há um posto perto de você. Então, pelo amor de Deus, gente, não vamos deixar para mais tarde, não. Vamos vacinar logo e ficar livre disso.